Ah, estamos aqui no estúdio preparando uma surpresa, olha aqui, olha Top, vocês vão adorar esse CD, o CD bem polvão, CD para a galera curtir, para tomar uma Top demais, show de bola, o Binho está produzindo aí, vai ficar maravilhoso Mais uma produção de Binho Silva É nóis, olha, sem spoiler, vai ter que esperar, viu Esperar Fala galerinha, estamos aqui no estúdio preparando um... Fala galerinha, vamos lá